Espírito imundo, eu te ordeno em nome de Jesus, saia da vida dela agora! Quem você pensa que é pra curar em nome de Jesus? Mestre, vimos um homem usar o teu nome pra expulsar demônios, nós o repreendemos. Não o proíbam, porque não existe ninguém que faça milagre em meu nome e em seguida fale mal de mim. Jesus Este programa tem o patrocínio de CV Móvel. Estamos ligados!